Olha o resultado. Olha o resultado da minha sobrancelha. Meu Deus. A estima fica lá em cima. Só o cabelo que não tá. Oiê! Bem-vinda a mais um vlog. E esse vlog tá me deixando muito nervosa. Daqui a pouco a gente vai participar de uma gravação da empresa que ela trabalha. A empresa tá completando 50 anos. E ela tá fazendo uma série de gravações, uma série de comerciais pra passar nos veículos de comunicação. E a gente foi escalado pra participar, né? Foi convidado pra participar em um desses comerciais. E eu tô muito nervosa. Daqui a pouco a equipe chega. E eu tô tremendo. Lã já é acostumada a participar, né? Ele já participou algumas vezes dessas gravações. Mas a família é a primeira vez. E eu tô tentando relaxar aqui. Aí disseram que tem que usar uma roupa neutra. Ah, neutro que eu achei. Será que é neutra essa roupa? Ai, meu Deus do céu. E o povo chegaram. Ai, meu Deus do céu. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Ai, meu Deus do céu. Fecha ele no portão. Fecha ele no portão, fecha ele no portão. Então, ele tá aqui. Aí você vai fazer... Você vai pegar com ele. Chegar aqui, nos finais, você pega o portão aqui. Vem, pega o portão. E você vai cá. Deu que você. Volta? Volta, portão aqui. Aqui, vem pro portão. Cadê um pouquinho? Cadê uma boiada passada? É. Vem, você vem aqui, ó. Vai tá aqui, aí vem, ó. Tá aqui, que o portão aqui. Terminou a sessão de gravação, né? Foi muito tranquilo. E agora eu vou fazer... Eu vou estar fazendo o almoço, só que a minha panela eu vou fazer... Vou refogar com alho. Acho que eu vou fazer com cenoura. Arrozinho com cenoura. Também vou fazer um franguinho frio. Esse frango aqui que eu tempero, né? Aquelas coxinhas de água que a gente compra. Eu tempero tudo, congelo em porções. E aqui, ó. Já tá descongelada. Já vou fritar. E aí, ó. E aí 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 E agora eu vou fazer um suquinho de goiaba congelada Vou aproveitar aqui, né? E aí 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 E aí